Polêmica, um áudio que vazou na tarde desta quarta-feira, dia 5 de outubro, gerou toda uma movimentação nas redes sociais em Mococa. Nele, o vereador Luiz Fernando, mais conhecido como Tiditai e um servidor da Câmara Municipal, trocaram conversas com temas que preocupam a população de Mococa. Ia dar 1 milhão, 1 milhão e 300, 1 milhão e 200, pra mim ia ficar 120, fechou, começou a executar 120, se o Câmara Municipal tivesse acertado, ajudado mais ali, o Loker, dá uma feia, dá medo. Nesta quinta-feira, o TVD Notícias procurou os envolvidos no caso, em busca de esclarecer os fatos relatados. Então, nós vamos dar sequência às nossas entrevistas. Eu quero falar aqui pra você, vereador, que todas as entrevistas que nós estamos fazendo aqui é de livre e espontânea vontade sua também, né? Entrevistamos o prefeito, também vamos entrevistar a presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Mococa. É de livre e espontânea vontade sua responder essas perguntas, né? Exatamente. Sim, é de livre e espontânea vontade, até pra que dê clareza dos fatos pra todos os cidadãos que nos confiaram o voto e também que seguem aí as páginas da TVD Notícia, até mesmo o canal TVD Notícia, que passa aí essas informações a cada um dos munícipes da nossa cidade. Vou chamá-lo de Tid, que é, de fato, como você é conhecido pelos seus eleitores. Tid, o senhor confirma a autenticidade dos áudios que vazaram? Realmente é você naqueles áudios? Sim, realmente sou eu naqueles áudios e realmente são, no caso, o funcionário público que estava dentro do carro. Tid, em certa parte da conversa, você indica a seguinte fala, iam dar um milhão e trezentos, um milhão e duzentos e completa, pra mim iam ficar cento e vinte mil reais. E você fechou também, dizendo assim, ó, fechou, começou a executar cento e vinte mil pro meu bolso. Acredito que isso é uma das questões que mais vem assustando a população, né? E ainda reforçou, se o Barizão tivesse acertado, ajudado a nós, meu irmão, eu estaria feito na vida. O que você quis dizer com essa fala? Na verdade, todos os áudios produzidos, durante toda a conversa produzida, ela foi um chamariz pra que a gente realmente pegasse o crime que estava acontecendo dentro do carro. Entendeu? Michel, já saiu diversos assuntos, já saíram diversas situações de dentro, né, desse veículo oficial, que a gente estava desconfiando até mesmo de uma suposta espionagem dentro do carro oficial. O carro, antes do dia, né, que a gente foi viajar, ele ficou meio que desaparecido, entendeu? E levando a gente já a entender que havia preparado esse equipamento dentro do carro. Foi tudo combinado, a gente foi falando exatamente sobre assuntos que realmente eram relevantes e que poderiam levar, ó, eu tenho que espalhar isso, eu tenho que soltar o mais rápido possível, entendeu? E, de fato, aconteceu. Então, é onde a gente conseguiu comprovar que, de fato, estava acontecendo o crime. Porém, todas as falas que nós dissemos ali, todas as citações, as criações, eu esperava que ficaria apenas na parte interna, da estrutura interna da Câmara, da parte do administrativo interno da Câmara, só que não. A pessoa, ela preferiu dar publicidade aos fatos. E, além disso, além de já ser um ato criminoso, o ato de gravar dentro de um carro oficial, ainda o outro ato, que foi o de partilhamento, de compartilhamento desses áudios, dessas histórias. O vereador, tendo conhecimento que poderia ter essa possibilidade de ter um equipamento, gravando uma conversa, sem autorização de vocês, que, sim, de fato, é um crime, por que você não parou, de repente, numa delegacia, no batalhão da polícia, e fez essa denúncia, que, com certeza, a efetividade da ação seria até maior? Realmente, nem todos os planejamentos saem com perfeição, não é, Michele? Então, por mais que a gente planeje, por mais que a gente pense, por mais que a gente elabore, não sai com perfeição. Realmente, eu não tinha pensado nessa possibilidade, nem eu e nem o funcionário público, de parar em uma delegacia, de pedir a vistoria do carro, até porque isso tem que ser expedido judicialmente, não é simplesmente parar na delegacia e relatar os fatos, entendeu? Não adianta, a gente tinha a desconfiança que isso estava acontecendo, a gente não tinha certeza. E, a partir da hora que eu faço qualquer tipo de denúncia, eu estou afirmando que, de fato, eu sei que isso está acontecendo. Então, a gente preferiu agir com cautela e soltar. Pode ver que, em vários áudios, a gente dá risada. Por quê? Exatamente porque a gente não aguentava. Vai cair isso aí, vai cair, tal, tal, tal. Então, é isso. Uma das principais. Bom, ainda dando continuidade ao assunto, você chegou a estar na Santa Casa, com empresas? Estivemos na empresa, na Santa Casa, na entidade, acompanhei um pessoal que veio aqui na Câmara, me procurou, acompanhei eles até lá, mas foi isso. Qual foi o objetivo dessa sua visita com essa equipe lá? Isso. A equipe oferecia o trabalho de energia fotovoltaica, entendeu? Para a Santa Casa. E, inclusive, eles iam fazer até um parcelamento para a Santa Casa, sem juros, sem nada para a Santa Casa, pela própria empresa. Só que eu não me recordo agora o nome da empresa exatamente. E a Santa Casa já tinha conseguido parte do processo, se eu não me engano, com a CPFL, que foi a parte executada e que eles conseguiram executar até o momento. E foi isso. Vereador, como antes de ser empossado, é uma questão aqui que nós também reforçamos com o prefeito, existia um laço. O prefeito pontuou que não era um laço de amizade, mas é um laço de pontos de vista em comum. Vocês tinham esses pontos de vista em comum. Não só pontos de vista, nós tínhamos uma amizade mesmo, onde ele frequentava a minha casa, onde eu frequentava a casa dele, era um laço de amizade. Não tinha meio termo, não existia um laço apenas por política. Não, ele frequentava dentro da minha casa, almoçava, tomava café. Então, era um laço mesmo, afetivo, de amizade. Esse desacordo entre vocês não foi motivado, então, por causa dessa verba da Santa Casa? Não, não. Foi motivado exatamente, foi destruído a partir da hora que o prefeito me ameaçou. Isso tem os boletins de ocorrência, que teve vazamento em redes sociais. Foi quando ele disse que eu não tinha capacidade de investigar ele e que eu não tinha sequer conteúdo, vamos supor, psicológico para estar indo e chegando a uma efetiva fiscalização. Ou seja, me desmoralizando, e até mesmo me descredibilizando na frente de funcionários e todos os outros agentes políticos que se encontravam nessa casa. Achei, por parte dele, uma falta de respeito, até pelo fato de a gente ter essa amizade, essa proximidade, foram acusações fortes que ele fez no dia também. Então, até hoje está rolando processo sobre isso daí. E, infelizmente, a gente acabou cortando esse laço de amizade por ele, pelo fato da falta de respeito dele com a minha pessoa mesmo me conhecendo de tempos atrás, antes mesmo, de chegar a ser um agente político de fato. E você acredita que essa destinação que ele fez com a verba, dos 500 mil reais, ela deveria ser para a Santa Casa e não para a compra dos medicamentos? Por quê? Não, a verba veio como custeio. A verba veio como custeio, então o prefeito utiliza da forma que ele acha mais cabível. Mas, se ele achou, por decisão dele, que deveria ser comprado por remédio, isso é uma decisão do executivo. Eu já não tenho como falar ou como falar, ele tem que fazer isso. Não, não tem que fazer isso. Se ele achou, por bem, pagar os medicamentos, foi o que ele falou. Vereador, você quer que pague a Santa Casa? Arruma mais. Foi isso. Essa foi a resposta do prefeito. Entendeu? Ainda falando do conteúdo vazado, uma parte que também preocupa é a questão seguinte. O vereador disse que existe um recurso para facilitação de conseguir uma CNH, um certificado OAB, o Cresci também, e indicou também o conhecimento de causa, porque você citou um nome, nós não vamos citar aqui o nome, mas chegou a citar um nome, inclusive valor de 70 mil reais para comprar o curso de direito, e também o registro da OAB, incluindo também até mesmo a questão da formatura. Bem, isso realmente procede, se é de seu conhecimento, como legislador, que a gente sabe, o legislador o que ele faz? Ele cria as leis, ele defende também que o direito do cidadão seja respeitado. Por que você não denunciou? Vamos lá, Michele. Eu sou agente político, eu tenho a minha habilitação, eu tirei minha habilitação na autoescola mundial, fiz todos os procedimentos, não pulei um, tudo, 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 as aulas práticas, as aulas teóricas, as aulas práticas, o cursinho inteiro, a prova escrita, fiz tudo. Eu, hoje, tenho até a oitava série. Entendeu? O meu sonho é ser advogado. Se fosse assim, eu teria, no mínimo, o meu curso, o ensino fundamental, o ensino médio, tudo comprovadinho, já que eu tenho tanto acesso assim, eu já teria, no mínimo, o OAB, já que o meu sonho é ser advogado, para você ver como que não caracteriza, como que realmente a gente estava jogando todas essas situações, e pode ver que ainda no início a gente dá risada, e o início desse áudio se dá, porque eu dei uma pequena navalhada, aí o João pegou e falou assim, pô, você comprou essa habilitação? E foi onde surgiu, e a gente começou a dar andamento nisso. Falei assim, não, não comprei, só eu vendo, e não sei o quê, e tal, tal. Isso daí é uma conversa que vários cidadãos fazem, a primeira navalhada que qualquer cidadão comete na direção, o outro já fala, ah, comprou essa habilitação. E nisso eu comecei a falar, eu sou muito extrovertido, eu faço muita brincadeira, e nesse momento que já sabia, já tinha noção, a gente desconfiava que estava sendo gravado, a gente começou nessa troca de conversa, e aí foi dando asas à imaginação, e foi isso. Você não acredita que, de repente, a OAB, ela não se sinta desrespeitada, porque essa segunda pessoa que estava dentro do veículo, ela citou, nossa, mas a OAB é um órgão sério, e você reforçou, com dinheiro tudo se compra. Você não acredita que, de repente, a OAB se sinta ofendida, porque, na verdade, defende os direitos também do cidadão. Então, Michelle, agora vamos lá. Qual é o crime maior? Porque, assim, eu não estava cometendo crime de difamação da OAB, não, no momento. eu estava em um carro oficial, que é onde deve garantir, não só a segurança física, mas também moral de cada agente político, e eu estava junto com um funcionário público de carreira. Ou seja, são duas pessoas em um carro. Eu não cometi inflação ou ilegalidade nenhuma a partir da hora que eu falei. Porque eu não espalhei áudio nenhum. Se eu tivesse deixado público esse áudio, se eu tivesse mandado em um grupo de WhatsApp, isso, sim, seria cometido como crime. Porque eu estaria espalhando um boato que afetaria a OAB. Agora, a partir da hora que esse áudio foi subtraído, ele foi gravado através de um dispositivo ilegal dentro de um carro oficial, a OAB não tem que cobrar de mim por ter falado e criado essa situação. Ela tem que cobrar, de fato, junto a mim do ato criminoso e do criminoso que cometeu esse ato. Porque quem garante que agora a minha vida, como já estamos também pesquisando outros fatos relativos, a tentativa de homicídio, que está vindo de encontro com todas essas perseguições, com todas essas acusações. Então, espera aí, quem estava em risco a OAB por ter vazado um áudio criminoso, de forma criminosa, porque, a partir da hora que há um partilhamento desses áudios, sem a consciência, sem a permissão do autor, é um ato criminoso. Então, de que lado a lei está? A lei está do lado do agente político que estava sendo espionado ou do lado de um suposto vazamento de áudio criminoso também, da forma que foi partilhado, e ela se sente ofendida? Eu acho que a OAB deveria... Ela tem, no mínimo, coerência para apurar esses fatos e ver que tudo o que fragmentou esses boatos é um ato criminoso. Tudo se parte de um ato criminoso, de uma prova ilícita. E não se há processo quando o processo foi elaborado através de uma prova ilícita. E o vereador, ele suspeita de como esses áudios foram adquiridos, como eles foram vazados. Isso, na verdade, só vou pegar aqui, Michele, rapidinho. Aqui já estão todas as minhas solicitações para a Casa de Leis aqui para a Câmara Municipal de Mococa, onde eu estou fazendo um quebra-cabeça exatamente para chegar até o indivíduo criminoso que cometeu esse ato. Eu já falo criminoso porque o ato foi criminoso e foi comprovado que, de fato, existe uma escuta no carro, existe uma espionagem dentro do carro oficial, como eu já disse, torno a repetir, que é para garantir a integridade física dos agentes políticos e também de todos que utilizam do veículo. Além desta medida, qual que é a próxima ação que você vai tomar? Isso, a próxima ação. Agora eu vou esperar, porque ontem aconteceu uma reunião aqui dentro da casa entre os vereadores, uma reunião que era supostamente secreta. eles convidaram os 12 vereadores para estar presente e tanto eu quanto o outro vereador, Tiago Copani, não tinham sido avisados dessa reunião pré-agendada, mas, infelizmente, eu acho que o tiro saiu meio que pela culata, que eu estava aqui na porta o tempo inteiro, eu sempre sou o último a sair aqui da Câmara e acabei vendo a movimentação de alguns agentes políticos aqui. e aí quando se deu concretizada a reunião, eu fiquei esperando e fiquei questionando do porquê estava acontecendo uma reunião de portas fechadas dentro da sala da presidência e que eu, mesmo sendo agente político e ainda não tendo nenhum tipo de acusação, não tendo nenhum tipo de provas concretas e de fato que fale que eu cometi algum crime, eles não tinham me convocado. então foi um ato meio que imoral da parte da Casa Legislativa quando se faz uma ação dessa, uma vez que não tem, torna a enfatizar, não tem nenhuma ação, não tem nenhum um processo administrativo interno que possa gerar uma reunião dessa proposição. Após isso, eles me chamaram para ir lá e dar os mesmos esclarecimentos que eu estou dando a vocês, estou cedendo a vocês, cedido também ao Grupo Café com Leite e a versão não muda quanto os fatos são verdadeiros. Eu vou agora abrir o espaço para que você possa conversar, se quer deixar mais algum detalhe com o eleitor também que acreditou, que confiou em você, que depositou o voto. Bom, todos sabem da minha atuação política, o quanto que ela é incisiva na questão contra a corrupção, contra qualquer ato corruptível e sabem também o quanto eu estou sendo perseguido por esses atos, por esses posicionamentos e não para por aí. Agora, após a eleição, eu fiz uma investigação, fiz uma fiscalização que realmente vai levar a desestrutura moral que estão causando e essa fiscalização está abrangendo a pessoas muito grandes onde eu levo a acreditar que todos esses atos estão vindo exatamente para derrubar um pouco da moral que você, cidadão, acredita e vê que eu tenho. São uma empresa que está movimentando mais de 500 milhões de reais aqui no interior de São Paulo, ou seja, meio bilhão de reais, já sendo contínuo, ato contínuo dessas perseguições do carro que a gente desconfiava que estava sendo gravado, que estava sendo rastreado, que o carro é rastreado. Eu tomei a iniciativa até mesmo de ir com o carro alugado, temendo pela minha própria vida, porque eu não sei até que ponto eles podem chegar. Como eu disse, já tem indício que houve uma manipulação no sistema de frenagem do carro e isso está comprovado documentalmente aqui dentro dessa casa e eu não estou mais agora apenas correndo risco moral e sim risco físico. Já fiz a solicitação até de equipamentos de segurança para precaver e para proteger a minha própria integridade física e é isso aí, você me colocou aqui dentro é para isso, você me colocou aqui para combater a corrupção, para combater qualquer ato corruptível e assim vai ser. O seu voto, você sabe, eu estou deixando explícito, público e notório para todos o quanto que o meu trabalho aqui é árduo, perigoso, mas acima de tudo está fazendo valer o seu voto. Além do conteúdo da gravação, também foram veiculadas mensagens em grupos que apontam a destinação da verba citada como estopim para o rompimento da relação entre o prefeito Eduardo Barizon e o vereador. Era só para o Barizon repassar os 500 mil para a Santa Casa, era só para ele fazer isso, entendeu? A Santa Casa já tinha ganhado 50% da energia contra a ICPFL e os outros 50% ia fazer com a gente, entendeu? Aí o que ia fazer? Ia pegar os 500 mil da minha verba que eu tinha trazido, que era específico da Santa Casa, só que veio como recurso aderro lá, tipo estêvios, entendeu? Então, era para o Barizon só passar para a Santa Casa, só isso, o Barizon não quis passar para a rua, praticamente, não deu, entendeu? Bem, então nós vamos dar sequência a essa reportagem, vamos ouvir agora também o prefeito da cidade de Mococa, Eduardo Barizon, Eduardo, eu quero também aqui reforçar, assim como estou reforçando com todas as partes envolvidas, que essa gravação foi à disposição, você aceitou, tranquilamente, fazer parte desta reportagem, né? Estou sempre à disposição, não somente com relação a essa, sobre qualquer uma reportagem, eu entendo que a TVD tem um trabalho fundamental no nosso município, na parte de informação, e eu sou uma pessoa que sou extremamente favorável à liberdade de imprensa sempre, e a gente que está na vida pública, a gente tem que estar sempre prestando conta de tudo que nós fazemos. Bom, prefeito, então vou começar com a seguinte pergunta, senhor prefeito, anteriormente existia-se um laço de amizade, como nós temos fotos, indicamos que existia um contato entre o prefeito, uma aliança entre o prefeito e o vereador citado nesta questão, o Luiz Fernando Tide. Hoje, essa amizade não existe mais. Essa questão de destinação de recursos teria sido uma motivação, um estopim para o fim dessa amizade? Olha, em primeiro lugar, eu não tive amizade com ele, a gente tinha conhecimento, ele vinha muito na Câmara, quando eu estava como vereador, e a gente conversava muito com as pessoas, ele não filiou no meu partido, ele não foi candidato pelo meu partido, mas a gente tinha uma conversa, no começo do mandato ele até me defendia em algumas sessões da Câmara, mas eu vejo assim, que depois que eu fiz a escolha do recurso para destinar para a compra de medicamentos, realmente começou um certo estranhamento. Agora, falar para você que isso foi o motivo, eu não sei se falar, mas é que comigo não tem nenhuma condição. Eu falo isso para todos os vereadores, para todos os assessores meus, comigo não tem marmelada, não tem goiabada e não tem cafezinho. Ou a gente pega essa cidade para reconstruir com um trabalho sério, responsável, ou vamos embora para casa e cada um cuidar da sua profissão, do seu trabalho. Porque a cidade de Mococa já perdeu muito com coisas erradas. Então, a gente tem que fazer a diferença e resgatar a cidade, principalmente a moralidade. Isso é fundamental. Ainda falando sobre esse assunto, o prefeito até entrou numa questão de uma pergunta aqui. Esse recurso, o vereador indica na gravação que ele teria sido conquistado como destinado para a Santa Casa, uma verba que vê como recurso aberto para custeio. O senhor optou por pagar medicamentos e não conduziu o que era esperado por ele. Você pode esclarecer o que seria esperado por ele? O que o vereador esperava que você, prefeito, fizesse? Essa verba foi enviada para a Mococa através do deputado Altair Moraes, recurso do Partido Republicanos. Quem me trouxe essa verba foram os vereadores Cleiton, o Batata e na época o Luiz Fernando também estava, mas foi o mais empenho desses dois vereadores, juntamente com a Valdirena e Miranda. E de imediato, nós nunca titubeamos, esse recurso seria para comprar remédio, era início do mandato, nós não tínhamos remédio na farmácia do povo e em nenhum momento, em nenhum momento, nós queríamos direcionar para a Santa Casa. A primeira vez que eu ouvi a solicitação para encaminhar para a Santa Casa foi através do vereador Luiz Fernando, ele veio aqui no gabinete, eu estava próximo da janela e ele falou assim, aquela verba dos 500 mil que você quer comprar remédio, você não poderia mandá-la, ao invés de fazer isso, mandá-la para a Santa Casa para eles fazerem a compra de placa fotovoltaica? Eu falei, de imediato, não, isso não existe. E o senhor veio para custeio da saúde, isso veio para a nossa saúde e eu preciso comprar remédio para a farmácia do povo. Muito claro. Procede-se a suspeita de que o vereador teria mesmo intencionado o desvio de recurso para o benefício próprio e o prefeito não teria concordado com essa situação? Era de seu conhecimento? Não, não era. Essa parte aí, em nenhum momento, ele tocou comigo, ele queria, ele exigiu mais algumas vezes que eu direcionasse esses 500 mil para a Santa Casa até mesmo falando com o pessoal da Santa Casa depois, eu sei que ele levou uma equipe grande de pessoas lá, o que eu sei aqui também, conversando, é que os valores que seriam caminhados para a Santa Casa, o valor para cobrar da Santa Casa era maior do que a Santa Casa havia orçado com outras empresas, então a Santa Casa também descartou de imediato, o que eu sei, mas em nenhum momento eu cheguei a conversar com a Santa Casa de querer mandar esses 500 mil para a Santa Casa, os 500 mil eles vieram realmente para custeio de saúde e nós usamos para comprar medicamento para a farmácia do povo. Prefeito, diante dos áudios que foram vazados, que acredito que hoje acabam deixando sim a população indignadas porque assustam, o prefeito, qual que é a medida que acredita que deve ser tomada agora? Porque tira a credibilidade também, de certa forma, não que afete o Poder Executivo, mas tira a credibilidade porque o cidadão mocoquense, a população hoje, ainda mais em tempos de política, está cansado, ele quer ter confiança em quem vai trazer melhorias para o município. Eu acho que essa situação é muito preocupante, sabe, e eu vejo isso de uma forma até muito assustado, a que ponto que pode chegar as coisas, e também por outro lado. Conosco aqui, eu quero me solidarizar com os vereadores da Câmara Municipal, com exceção do Luiz Fernando, porque eu envolvido, eu não posso falar nada com relação, mas com os outros, porque todos os recursos que nós, a maioria dos recursos que nós conseguimos nesse um ano e meio, se você somar até as vicinais, vai dar em torno de 60 milhões de reais junto ao governo de Estado, nunca foi tocado em assunto, e nem permito que sejam tocado esses assuntos aqui na Prefeitura Municipal. Então, é uma coisa, é uma situação que não é brincadeira. Ontem, eu ouvi num programa de website, ele falando que estava testando, não cabe a mim fazer noção de juízo, mas com poder público, com recurso público, você não se brinca, é muito sério. E outra coisa, o que eu vejo de forma assustadora é tirar a credibilidade, Michele, dos colegas vereadores que trabalham, que vão para São Paulo, que vão a Brasília na busca de recursos, porque nós não conseguimos nada sozinho. Consegue poder executivo e poder legislativo junto. Eu posso falar que a maioria dos vereadores da Câmara Municipal, a maioria vão buscar recursos para o município. Uma minoria pequena que não consegue, fala, mas não consegue. Mas a maioria que vai, vai. E tem outras coisas que eu fiquei muito assustado. Nós todos temos famílias. Existem coisas ali que eu ouvi também, nesses áudios que eu recebi, coisas que comprometem a pessoalidade que as pessoas começam a pensar. Opa, todo recurso que virá para a Mococa, os vereadores vão ganhar? Não, isso não existe. a minha solidariedade a todos os vereadores. O grupo de políticos que nós temos em Mococa são sérios. A maioria são sérios. Então, você não pode ir também fazer, desculpa até o termo, coisas pessoais, que me perdoem, somos todos pais de famílias e isso é uma ação individual deste vereador. Não faça isso com outros políticos porque isso realmente não acontece. quero agradecer ao prefeito pela entrevista, deixar aberto também se quiser fazer mais alguma manifestação. Estou sempre à disposição, agradeço a vocês. É um assunto muito chato, eu gosto porque vejo também que nossa cidade está acontecendo muitas coisas boas, temos muitas dificuldades e esse assunto realmente é um assunto que é muito preocupante, muito chato, mas eu acredito que a população vai saber separar e acredito que todas as pessoas que estão no meio político vão saber tomar as medidas necessárias a quem é cabido e sempre lembrando, com justiça, não é para inventar nada, o que é, é, o que não é, não é, mas é algo assim que a gente fica muito chateado e isso não é vida pública, vida pública é ter respeito pela população, respeito pelo próximo, saber conversar e discutir e buscar sempre a verdade. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores Elisângela Mazieiro também falou sobre o ocorrido e ainda quais serão as providências tomadas. Bom, e nós iniciamos essa gravação também, assim como nos demais, reforçando que é de sua livre espontânea vontade participar dessa gravação. Sim, estamos à disposição para esclarecer todos os fatos. Elisângela é a presidente da Câmara Municipal de Mococa. Elisângela, existe uma fiscalização sobre as atribuições do vereador enquanto este está no exercício de suas funções? Esse trabalho acontece dentro da Câmara? É, na verdade, assim, o que a gente, o que existe, né, que tem que haver por parte dos vereadores uma postura de acordo com o cargo, né, e que as pessoas que votaram na gente espera. Então, eu penso assim, como nós já estamos vivendo um momento tão tumultuado, né, politicamente, dizendo, em que as pessoas estão tão desacreditadas nos políticos, de tantos escândalos, de tantas coisas que acabam denegrindo, né, a imagem dos poderes e principalmente dos políticos, é muito importante que a gente esclareça todas essas situações que foram aí divulgadas na mídia, né. Elisângela, essa gravação aconteceu dentro do veículo da Câmara Municipal? Era um veículo oficial? É, na verdade, assim, quando eu recebi o áudio, eu não tinha conhecimento de onde ele estava sendo gravado, né, a gente sabe que foi no veículo da Câmara, a gente sabe que foi numa viagem, na data que foi, justamente porque o próprio vereador fez, né, esses apontamentos, fez ofícios para a presidência, para a mesa diretora responder, pedindo essas informações, alegando que isso foi gravado no carro. Então, eu pressuponho que ele realmente esteja afirmando que houve essas gravações, né, no carro oficial e que ele realmente falou tudo que está nos áudios. Bem, no caso, nós notamos aqui, de acordo com a sua fala, não era de seu conhecimento que existia essa gravação, né, ou como ela aconteceu. Mas isso não preocupa que qualquer pessoa possa ter acesso a esse veículo, assim como colocaram um gravador, poderiam ter colocado algum outro objeto? É, isso realmente é uma situação que a Câmara vai tomar providência, vai ser aberto um processo de sindicância administrativa aqui na Câmara para apurar, né, quem foi o responsável, como que esse gravador, né, foi colocado dentro do carro. Existe uma fiscalização dentro do veículo oficial? É, nós nunca tivemos nenhum episódio desse tipo, né, é tudo muito novo com relação a isso, isso nunca aconteceu. Então, como é a primeira vez, agora vai ter que se instalar realmente um processo aí administrativo para apurar. Mas eu acho assim, realmente é muito preocupante, né, e tudo que for de competência da Câmara, a Câmara vai fazer para tentar esclarecer sobre esse fato. Mas nós precisamos também nos atentar com o conteúdo do que foi divulgado, né, que realmente mancha, eu acho, que não só o vereador como político, né, mancha também a instituição, mancha a todos os vereadores, né, que é como se isso fosse uma prática, né, da Câmara, uma prática comum de vereador. E isso é um ato individual, né, Então, se ele falou o que ele falou, ele tem que responder por isso. Então, não era de conhecimento, então, da Presidente da Câmara todas essas iniciativas que foram pontuadas dentro deste áudio? Com certeza. Nem de conhecimento sobre o conteúdo e nem de conhecimento da Câmara sobre a gravação. Presidente, é muito notório que você tem uma aliança com o Poder Executivo da cidade de Mococa, né, e na gravação entende-se que era de conhecimento do prefeito as intenções do vereador, né, a maneira com que ele pontua chega-se à conclusão que o prefeito sabia essa situação, mas não concordou. Por que, então, não fazer a denúncia, já que era uma atitude mesmo que uma iniciativa que não chegou a ter uma conclusão, era uma ação errada? Não, não, isso não é verdade. A forma como você está colocando não é correta. Então, vamos só, eu vou só explicar porque eu tenho conhecimento disso, né, até porque, como você disse, a gente tem relacionamento com o prefeito. Ele realmente foi, isso é de conhecimento de todos os vereadores, e ele, inclusive, ontem, numa reunião em conjunto com todos os vereadores, colocou isso. Então, os demais vereadores que tinham esse conhecimento. O que foi levado ao prefeito foi que ele queria que um recurso de um deputado do partido dos republicanos que foi encaminhado para o município, ao invés de ser aplicado na saúde municipal, fosse encaminhado para Santa Casa, ponto. Foi só isso que ele quis, entendeu? E o prefeito disse que tinha algumas necessidades, como compra de medicamentos, que ele estaria fazendo esse aporte para a compra de medicamentos e não encaminharia o recurso na Santa Casa, já que outros recursos foram encaminhados para Santa Casa na finalidade de ajudar a instituição. Então, não houve nenhum conhecimento de ninguém por parte de prefeito, por parte dos demais vereadores que fazem parte também da conquista e do recurso, que esse recurso serviria para um esquema onde ele levaria uma empresa de energia fotovoltaica para fazer a implantação do sistema na Santa Casa. Isso, ninguém tinha conhecimento. O vereador, ele esteve, inclusive, na Santa Casa, ele mesmo reforçou com a gente que levou uma equipe para Santa Casa. A Câmara tinha conhecimento dessa proximidade, dessa presença do vereador na Santa Casa com essa equipe? Não, não. Eu não soube disso agora por ele mesmo. Ele mesmo, como ele fala no áudio, que ele tinha a intenção de fazer essas tratativas, eu mesma questionei ontem na frente de todos os vereadores e ele confirmou e aí eu só soube que isso realmente aconteceu agora. Que ele levou a empresa lá na Santa Casa, que ele apresentou os responsáveis, apresentou orçamento para poder pegar o serviço, já que a instituição estava ali fazendo cotações para poder instalar energia fotovoltaica. Então, assim, eu não tinha esse conhecimento, soube por ele mesmo. Então, realmente, isso é verdade porque nós ouvimos dele. Isso é uma atribuição que um vereador pode fazer? De jeito nenhum. É um tráfico de influência. Você usar do seu poder de vereador para fazer pontes entre a empresa e poder público ou mesmo uma entidade como a Santa Casa, séria e responsável como é. Então, assim, isso acaba envolvendo tantas pessoas, por isso que eu falo da gravidade do conteúdo desses áudios, e que nós já sabemos até por ele mesmo que tem fundamentos. Então, assim, a gente precisa ver, porque isso é uma quebra de decoro, a gente precisa realmente aprofundar nessa situação, em todos esses assuntos, nesse conteúdo, e ver o que tem de verdade, porque a quebra de decoro justamente é um vereador não ter o comportamento, não ter postura que seja adequada ao cargo, e que possa imputar à instituição algo que não diz respeito ao conduto esperado do vereador. Presidente, qual que vai ser a medida agora da Câmara Municipal, tanto na questão do veículo, até porque a questão é segurança também para os demais vereadores que utilizam esse recurso, e também junto ao vereador? Sim, primeiro, como eu já te disse, vai ser feita uma sindicância, aberta uma sindicância para apurar a questão da gravação. E agora, com relação ao vereador, a Câmara ainda não tem nenhuma formalidade instaurada, não tem nada ainda protocolado, oficial, a gente ainda está vendo como que as coisas vão encaminhar, vão proceder, mas com certeza absoluta vai ser apurado o conteúdo desses áudios. Vou deixar aberto também aqui o espaço, assim como eu fiz com os demais, para que você possa falar com o cidadão, com o eleitor, que nesse momento a população de Mococa fica assim, fragilizada, preocupada com esse cenário. Com certeza, eu acho que nós temos obrigação de dar essa resposta para a população e nós temos que investigar e fazer tudo que for preciso para dar a resposta que a nossa população precisa. A Câmara não vai se furtar em nenhum momento de fazer as investigações necessárias. Nossa redação entrou em contato com o Ministério Público e fomos informados que ainda não foi registrada uma denúncia formal. Já a OAB de Mococa informou que tomou conhecimento dos fatos na data de ontem e que está apurando as informações para traçar as medidas necessárias com as autoridades correspondentes. e que está apurando o Ministério Público e o Ministério Público e o Ministério Público e o Ministério Público A Câmara